Viaturas e guardas civis metropolitanos ficaram parados por 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Só chamados de urgência foram atendidos. O protesto é porque há pelo menos dois anos eles não recebem reajuste salarial das perdas da inflação, a chamada data base. Isso, além de outros benefícios. Há cerca de três anos e meio, nenhum guarda civil e nenhum servidor da prefeitura em si tem recebido as progressões horizontais e verticais. E são? Essas progressões são de acordo com o nosso tempo de serviço e grau de instrução. São progressões de incentivo para que a gente possa estudar, se instruir mais, atender melhor o público e lá na frente a gente pode ter um benefício um bom em relação a isso. A paralisação de 12 horas foi uma espécie de aviso para mostrar à prefeitura os prejuízos que a cidade sofre por causa disso. Mas no dia 21, não só os guardas municipais, como também outros funcionários da prefeitura vão se reunir na Câmara Municipal para uma assembleia. E aí sim, vão decidir se vão ou não entrar de greve. Hoje somos 200 homens nas ruas, efetivamente, em cada plantão. E você vai ter menos homens aí protegendo parques, praças, os prédios públicos e também o patrulhamento da cidade. Porque a gente não cuida hoje só do patrimônio público, a gente cuida também da segurança pública da cidade. Tanto que a gente tem tido aí diversas ocorrências de grande vulto, tem pegado apreensões de drogas, gente assaltando, apreensões de armas. Então hoje o prejuízo para a cidade de uma guarda civil parada é enorme. E aí E aí